E para entendermos melhor o mercado norte-americano de picapes e o universo de utilitários no Brasil, o Máquinas na Pão conversou com o vice-presidente global de assuntos comerciais da Ram, Carl Lally. Por que o Texas, o estado da estrela solitária, foi escolhido para o lançamento da nova Ram 1500? O Texas é o que chamamos de berço das pick-up trucks. Há mais vendas de picapes aqui no Texas do que em qualquer outro estado dos Estados Unidos. Uma a cada cinco picapes vendidas nos Estados Unidos é vendida aqui no Texas. E Dallas é o maior mercado de picapes do Texas. A escolha não poderia ser melhor para o lançamento da Ram 1500. Globalmente, qual a participação de mercado da Ram? A Ram vai muito bem fora da América do Norte. As pick-ups full-size, da 1500 a 3500. Na verdade, a Ram é a líder se olharmos o mercado global fora da América do Norte. Em 2023, a Ram teve 50% de participação no mercado de todas as pick-ups vendidas fora da América do Norte. A gente percebe um crescimento muito grande no mercado de SUVs e pick-ups no Brasil. E é fácil perceber que a tecnologia embarcada nas pick-ups é a mesma dos SUVs. Você enxerga a mesma situação aqui nos Estados Unidos? A utilização das pick-ups também nas vias públicas e não somente no campo? Com certeza, já foi o tempo que as pick-ups eram uma ferramenta da fazenda. Atualmente, são veículos de uso pessoal. Temos os pais levando os filhos para a escola porque não existe mais esse compromisso de trabalho associado às pick-ups. Elas proporcionam conforto, conveniência e tecnologia de qualquer veículo no mercado e com toda a capacidade e flexibilidade de uso de uma pick-up. Ou seja, funciona dos dois jeitos. Como a matriz nos Estados Unidos enxerga o Brasil? O Brasil é um mercado muito importante para nós. 70% do nosso negócio fora da América do Norte acontece na América do Sul. E o Brasil é o líder entre esses países. É um mercado muito importante. A chegada da RAM elétrica no Brasil será a longo prazo ou já está logo ali? Provavelmente nesse intervalo. Estamos pensando em lançar em 2025, mas estamos atentos às reações do consumidor globalmente. Essas reações variam muito de um mercado para o outro, mas impactam muita gente pela solução de mobilidade que uma picape elétrica pode oferecer. Mas não necessariamente há alguns compromissos que vem.